E aí E aí E aí Pode lá Nossa, já fazia no Lume, tô achando que sou Maia Cara, se alguém me desse a calda Receitinha na hora ali Até que vai Seja na comida Doa na madeira Caraca, eu tenho que ele pensar Atenção nisso, tem que participar pra cedo É, tem que participar cedinho Se não é a sofrência Lembrando que persas Tem que servir ao mais pro normal A gente tem do Essa rede é minha Essa rede é minha E aí 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 Ah, eu tô de frente pro... Acho que não, né? Quem tá o Lamiano sou eu. Tô de frente pro Xanaína, tá? Já deu um tapa no cavalo dele aqui. Ah, vou deixar ele com aquela pulga atrás da orelha se eu roubei, né? Ah lá, o pobre não é o Gabiçã. Quem é o Gabiçã mesmo? É o pedreiro. Oi, filha. Oi, filha. Eita, só... Pode pegar, pode pegar. Pode pegar, hã? Esse dinheiro aqui é... Acho que é meu ou é seu, Doddy? Calma aí, qual que fica na parede? Não sei o que que é isso, não, né? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, rapidão, rapidão. Ah, ficou no meu Deer, velho. Sim. Tá muito longe. O meu Deer tá... O cara tá com dois Deer, velho. Eu tô lorando o Martin, será? E agora? Agora me pegou, velho. É, porque o meu eu não achei também, Doddy. Eu tava indo lá, aquele... Tá, eu vou dar uma volta de pegar os outros chips, então eu vou deixar esses dois aqui, ô, Martin. Só por garantia. Beleza, beleza. Pode me dar depois, não tem problema não. Será que eu tô pegando o... Será que aquele ali é seu? Porque esse... Vamos lá. Os dois tão muito perto da minha base, velho. Vamos lá. Sim. Vou tirar, hein? Tirei, hein? Eu vou deixar baixo esses direitos aqui. Ué? Ih, cara. Tem que te mandaram sim, né? Sim. Ué? Sim. 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 Que 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 foi nada? Caraca, tirou, hein? Que 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 foi nada? Eu vou pegar esse aqui, então, tá? Tá, pega aí. Eu mirei só um por enquanto, só que eu vou fazer o que eu tenho aqui. Vou pegar um ouro meio que pra trás aqui, né? Tô batendo no scout aqui do coisa, tá? Deu mais duas pancadas já ali. Ah, nossa, os dirtões não tá gravando aqui. Pois é. Ah, cara, eu achei que eu tava pegando a tua, tá ligado? Tô roubando dinheiro mesmo. Dá uma coisa aqui embaixo, meu irmão. Boa. Comecei a lurar agora, cara. Beleza. Deu ruim, hein? Não, não. De morrer de achar o Jim. Tá exterminando aqui. Qual é a pop que tá sendo parada aqui de pop-chan? Dezoito? Dezoito. Dezoito com um. Dezoito com um, né? De persa, dezenove. Dezoito com um, o Dodd. Vai dizer que vai dezoito com de persa. Eu vou pra vinte sem nunca. Ok. 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 Tô pegando o ouro meio que de trás aí, tá, Elisa? Porque... Cara, o Xana ainda demorou de lurar, tá, Elisa? Ele veio aqui, barrou com o meu cavalo. Ele simulou um pouquinho. Ele veio aqui, né? Ele veio aqui, né? Ele veio aqui, né? Dando um ouro meio que pra trás. Meu ouro tá bem ruim, viu? Tô lurando o último, tá? Beria é o último. Não, deixa eu falar eu. Acho que eu vou até voltar. Só vou dar um rolê na base dele, mas não vou demorar não. voltar com esse Ibo, porque tava perdendo. O cara tá lurando pra ele, o Coisinha. Eu vou perder meu Ibo já, já, né, Elisa? Mas tirei bastante live. Cara, estranho o Coisinha tá lurando pra ele. Beleza. Ah, o Coisinha lurou pra ele, o... 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 Deu uma espancada também nos Scouts deles, tá? Beleza. Perdi, Elisa, perdi. Mas vou tirar bastante live, tá? Tirar bastante live. Vai lá na frente. O que que você vai ficar aí? Você tá os dois com o Scout meio que o life baixo, tá? Um muito baixo e o outro de boa, tá? Não tá tão... Tão baixo assim, não. Só na sua base, levaram a cidade. Eu, o Maicon. Só na sua base, levaram a cidade. Só pegando aqui o... Boa. Boa. Tá os dois meados, tá? Tá. Consegui. Boa. Aí, ó. Vai matar os dois. Um meclimias. Aí. Sai. 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 Tô juntando aqui. Tá. Se quiser ir pra frente, pode ir e-iro. Já tá pelas duas calles e outra vez. Por isso não tá três, pelo menos. Sai. Sai, двух. Beleza. Você que sabe. Não sei, não sei o que a gente faz junto, não? Juntos? Tá, tô fazendo ABS aqui agora, tentar opar aqui de rato Fazer ABS bem rápido Fiz ABS aqui Vou upar, tá? Fletch upada, tá? Vamos indo? Só sai o último arqueiro, calma aí Beleza, aqui na madeira Aí, ó Eu vou aqui por cima Aí, ó, eles estão aí também, tá? Eles estão naquela rira, tá? O Gold tá... Vou deixar lá atrás Cuidado Tem Fletch, tem Fletch Tem Fletch, tem Fletch Eu tenho Fletch? Acho que não dá não, hein Beleza de pular, viu? Voltando um pouquinho Já tá misturando 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 Eles devem vir na minha base É, tá em role, tá em role Ah, eles tão voltando, tão voltando Boa Vou pegar os cavalos Pegar o milk Teu muito bom aqui galera Boa Não sei pra onde que eles foram Será que eles foram? Você vão pegar aqui fora? Uhum Vamos pegar fora Vou clicar o ataque Volta, voltei Beleza, a gente tá muito bem Não precisa... Foi mal, foi mal Ronaldo, Ronaldo, contigo Um 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 Será que ainda tem aquele role? Não, né? Acho que não deve ter aquele role não Vou fazer um team all com você aqui, Elias Será que tem role ainda ou não, né? Não tem não Um 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 E aí Travou, travou, travou Travou? Tira o gol Gol Bora, bora A gente tinha que esperar um pouquinho A defesa tava noventa por cento Tirar, hein É, demorou essa defesa, hein Cuidado, hein Tem muito arqueiro que ele tem Beleza, tô fazendo baixante também Já Fiz o mercado Fiz o mercado, vou começar a trocar aqui pra opar Vou tentar quebrar essa Aqui, Elias Elias Tô indo, tô vendo Vou ali, vou ali pegar A defesa Elias Tô com ti, tô com ti Boa Tô com ti Tô com ti Tô com ti Ele tem a bloodline Vou tentar quebrar a arquearia dele Vou tentar quebrar a arquearia dele, tá? Beleza Vem, vou Vem, vem Vamos entrar, Elias Vamos, vamos Tô entrando Torre, torre, torre eu vou pegar agora eu vou pegar aqui mesmo né vamos eu vou parar não tá eu paro aí eu vou pegar eu vou pegar o vídeo dele aqui ele é muito bom ele tá eu acho que para agora ele só não sei onde que eles estão indo eles estão indo deixa eu vou dar uma beleza quer quebrar outra cadeia dele se eles saírem dali aqui ó tá volta 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 eu vou voltar também tá ele tá em você tá murado aliás aliás cuidado vai abrir tá vai abrir aqui ó cuidado beleza tá aqui ele está vendo vou pegar isso aí aqui ó eu vou para frente de novo tá porque eu quase que eu acho que eu tenho mais hein e aí 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 o cara um pouco antes vou tentar dar volta pegar lá por trás E aí E aí e ele tá com torre eu vou conseguir fazer muita coisa e bem se ele não foi em caraca eu vou no port beleza tá tá beleza e eu acho que ele não vou ficar assim aí eu vou nele porque o outro Tá, tá bem aqui Ele tá enrolando Bom, Elias, boa Tô indo nele, tá? Cheguei nele Vou quebrar a paliza dele e vou entrar Tá, 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 tá Não sei, tá, tá tudo muradinho Tá tudo murado, Elias Não dá pra entrar? Acho que não Acho que não, tô dando a volta aqui, mas acho que não dá não Ele tá enrolando os scalds aqui, tá dando mole Beleza, show Vou tentar entrar nele, tá? Tá Tentando entrar nele, mas ele tá fazendo um muro, cara Tá fazendo um muro, Elias Vou dar a volta lá nele, tá, Elias Lá atrás da base dele E tem rumo, não? Matem todos os scalds, né? Ah, caramba O gato tá passando aqui na frente, velho Boa Sai daqui Eu matei todos os scalds dele Eu acho que ele tá fazendo uma fight muito ruim, Amis Elias, eu tô quase no pocket deles Pode ir, Amis Pode ir Vocês tão muito mal aí? Mais ou menos Fara, se você Se sobrou alguns scalds Você tá mandando aqui pra gente limpar esse arm Mando, mando Ou seja, é só matar os scalds ali E... Se não tiver role Eu vou no pocket de vocês, tá? Eles tão aí, o pocket de vocês, não tão? Tá Beleza Sim Pode ir Pode ir Tá Eu tô... Não, eles estão com muito meia, Elias Estão com muito meia É, também Eu acho que não vale a gente despeitizar essa vantagem, Amis Vou voltar Deixa eu ajudar o Dodd aqui pra limpar Beleza Bora limpar, bora limpar Vamos lá Vamos lá Vamos, vamos, vamos Patrulhei, hein Patrulhei Qualquer coisa a gente me fala, hein Preciso que você venha, Elias Pra pegar meu Uro aqui, tá? Eu mandando Só fazer essa Eu mandando o Kina pra Amis Beleza Sem Gold Preciso dominar o Gold Que tá na frente da minha base Sabe aquele Gold lá de coisa Preciso dominar aquele Gold lá Consegui dar muito dano não Mas acho que tá de boa Ele deve estar na Feudal Ele postou agora Beleza Beleza Eu tô voltando com tudo Vou meter o TC nesse Gold aí E a gente consegue pra frente, tá bom? Ele deve fazer Muro de Pedra até, tá Elias Na hora que eu passei lá, tá? Beleza Ah, eu vou ficar com esses Scouts raidando Beleza Voltando aí, Elias Ah, riu bem na frente da base dele Tá, agora eu preciso dominar esse ouro Que tá na frente da minha base Ó, deixa eu rolo aqui, tá? Vamos lá, Elias Vamos como se fosse ali naquela torre dele, beleza? Beleza Bora, bora, bora Que foi lá Você quer entrar? Aqui assim, tá? Deixa eu pegar os rios da madeira dele Pega rio, pega rio Deixa de cuidado, Elias Não se mostra, não Foi mal, foi mal, foi mal Vou tentar encostar aqui Vou ver se ele não vê Mas eu acho que ele vai ver Aí dá pra pegar alguma coisa, Elias Dá, dá Vem, vem Vamos bater aí na... Quebrar best? Vamos bater aqui na best Aqui, ele já dando viu Ele já deu muito viu, Elias Ele tá com muito medo da BS Tá dando viu Tô indo no box de vocês O Verde tá aqui com bastante... Ué? Ah tá É, ele o pôr aqui Vamos entrar, Elias Vamos entrar, né? Eu tô no de vocês, eu tô no de vocês, tá? Vamos entrar, Elias Eu tô no de vocês, tá? Aqui, ó Ele não viu, foi matar muito viu Aqui a gente matou, tá, gente Matou no completo A gente matou completo Aqui a gente matou completo, assim O cara, defite, tá? Eu matei uns 10 viu aqui Vamos pra frente, Elias Pra chegar lá no pedeiro agora No box lá de vocês Vamos sair pra ele Vamos lá no pedeiro Vamos sair pra essa casinha, Elias Será que o deles pode vir na gente? Tão aqui, tão aqui Tão aí, beleza Show de bola Ué? Embolou, Elias Foi mal Embolou aqui, tá? Cara, eu vou fazer camelo Emerson O P-R-Q do cara Beleza Bem-vindo Aqui, P-R-Q pra caramba P-R-Q pra caramba Tá, beleza Vai ser arriscado aí não, né? Vou passar por aí Não, não, não Pode vir Tô indo, tô indo Vou mandar mais pelo meio do mapa, tá? Vou pegar isso aí Vou pegar, vou brigar com o arqueiro dele aqui Isso, isso Eu acho que é boa a troca, Elias Porque Ah, ele tá com química Sai um pouquinho por causa da Hill Eu tô vindo com o Max pro meio do Max A gente conseguir juntar ali mais ou menos Na base do verde aqui, ó, Elias É uma boa, tá? Cuidado aí, ó Aí, ó Matando o Nils aqui Beleza Eu vou juntar com os que eu tô indo pro meio do mapa, tá? Vou juntar com os que eu tô indo pro meio do mapa Aqui, ó Aqui, ó Juntei com os que eu tô no meio do mapa, tá? Aham, então vamos pra cima Vamos, vamos Ah, eu tô aqui, ó Ah, não Ver só que tá aqui Vou fazer a tampa em mim Eu vou passar a base, tá, Fabio? Tá, eu vou passar a base, tá Deixa eu fazer camelo Vou fazer, vou virar aqui Tá, tô aqui, ó E aí, Elias Vamos lá no pocket deles? Vamos pra cima, vamos pra cima Tá, em sentido do pocket deles O que que você acha? É, é Bora, bora É só preparar a ímpia aqui Ó, a arma do Siza vem aqui, tá? Beleza A gente tá indo no pocket de vocês, cara Eu vou te... Tô tirando a arma pra base agora, tá? Beleza Aqui, Elias, Elias Elias, vê Beleza Beleza, beleza É arriscado, né? O que que você acha de voltar pra tua base? Voltar, voltar, voltar Voltar pra tua base Tranquilo, Doge Vamos tentar limpar isso daí junto Tô tirando bastante quino aqui Ele tá vendo a gente, tá, Elias? Fica aqui, ó, Doge Tá, eu vou pegar os arcos Tá Tô, tô tirando bastante quino pra base Tá, eu tô tirando bastante quino pra base Tá, eu tô tirando bastante quino pra base Vou ajudar você pegar o... Beleza Beleza, ó, a gente tá ouvindo aqui pegar Na verdade, acho que, tipo, nossa, é a posição, será? Não sei se tu bem o que que eles querem, não Nossa, pegamos tudo aqui Boa, aqui, ó E vamos pegar aqui, ó, do cavalo dele aqui, ó Tá Tô indo aí Parar, viu, agora eu vou clicar Aqui, Elias, boa Boa Doge, eu fui embora Aqui, Elias, o verde, Elias, o verde, o verde, o verde Tô indo aí Tô indo pra Ems, muita coisa Beleza, aqui, ó Cuidado aqui, tá? Aqui é só o Alain, então, mas a gente passa tudo Ganhar um pouquinho de tempo Eu acho que vou fightar, Ems Pode fightar, pode fightar Tô fightando aqui embaixo também Deleta, 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 deleta Você fez? Não, não, Rafa Tô indo pra Ems Bora Alain, então, eu acho Bastante coisa, mas... Já lá E a Maia Ficada, Elias Aqui, Elias, ele entrou, tá? Tá Tô indo atrás, tá? Beleza Não vai atrás não, tá? Não vai atrás não Beleza, não vou não? Beleza Deixa que deixe que eu vou atrás Ó lá Tá pra frente Cuidado pra não ir muito pra frente, Ems Não, agora, agora, acho que eles perderam tudo também Não, perderam tudo, mas não tinham... Perderam muita coisa aqui, eu acho Cara, o cara não tem nada na base, ele deve estar em algum lugar Tá, eu tô quase o pano, ele não vale realmente muito Vou só pegar algumas fazintinhas, algumas coisas assim É, tem assim Eu vou limpar agora, tá? Beleza Eu vou pegar algumas coisas dele aqui Pega a terceira aí Deve ser pelo que ele tá Beleza Eu voltei um pouquinho, que eu tô... Uhum É, vamos ficar aí até você empata, a quantos do centro? Metade Vou usar um cavalo pra patrulhar lá no meio do mapa Fazer o mercado lá embaixo Eu acho, gente Muito cavalo, muito cavalo, Max Volta pro mario, volta pro mario Tem castelo dentro Nossa, verde veio aqui também Eita, vou aí, vou aí, vou aí Vai lá que eu vou voltar à base também Volta à base até eu clicar Putz, o verde foi lá com um montão de coisa, cara Voltei à base até eu clicar, tá? Eu vou ajudar vocês, eu vou ajudar vocês Perdei tudo Eu tô indo aí ajudar vocês Muito rápido Volta à base, é isso Voltei, voltei, tô na base Eu vou clicar, eu mato o coisinho aqui Eu vou lá limpar pra eles Boa Eu tô chegando o imp também Chegando aí, mas Chegando aí Chegando aí Chegando aí Chegando aí Eu vou lá E eu Eu dei pegar o musqueiro também Guarda, guarda você Eu tô chegando o imp também Vou ficar foei de dano você Vai entrar, tá? Tá, eu tô aqui fundo Fui com ele Eu tente Vou fazer um castal aqui Vou pegar o castal dele Perder o mercado dele Vai entrar Cara, perdendo tempo aqui Entrei Quando eu tiver cavalinho Eu posso até pular Eu tenho muito Beleza Eu posso até pular 200 pop, tá? Vou clicar pra lá Vou pular aí Eu acho, né? Será que? Não tem porquê, eu acho Vou pular Tá É, o cara não tem cavaleiro Ah, não tem cavaleiro agora Eu tô esperando pra clicar pra lado Tá, aqui o cara já abandonou a base, tá? Tá, cuidado Vamos só ir O verde aparecer aí, tá? Tá, amigo Eu tô aqui Ele já abandonou a base Cadê o dodge? Eu tava matando um monte de pinto dele Que tá se comando Tem até os castelos aqui? Já comecei a trade Vejo que tá atrás dos meus cavalos aqui Faz o seu market time Vou fazer agora Vou voltar um pouco, Marti Porque eu quero esperar essa vara aqui Ok, tá? Ó, cuidado 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 Eu tô voltando Vou juntar Vou estabilizar meu jogo aqui Bora, 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 bora 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 Já, tô terminando a medalha, tá? O dodge Vou te dar Vamos lá Vamos lá No mercado lá embaixo, tá? Aqui, o cara tá aqui Beleza, eu tô Vou começar a tirar agora pra medalha Defitei uma coisinha aqui Tá, vou começar a ir no verde pelo meio, tá? Se o verde tá aí Vou começar a ir no verde pelo meio Nossa, o verde tá no castelo Era pra eu ter voltado Não Mas beleza Vou começar a tirar Arme pra cá, tá? Porque eu tô foco com eles E vou começar a dar recurso pro dodge Beleza, tô indo no verde, tá? Não 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 Cuidado aqui, tá? Beleza Eu preciso do Tudo trade Então Foi mal Do Mercado Beleza, beleza, beleza Vai me formando aí Que eu tô 200 Pop, tá? Vai me formando aí, cara Porque eu tô em vários lugares Mas eu vou raidar aqui o cara também Avaria do verde Tô mandando coisa pra eles Beleza Mas ele vai perder tudo Matendo muito o verde, cara Ele vai perder tudo Perdeu tudo Vou começar Beleza, beleza Vamos voltar Vou começar a puxar o verde aqui pelo menos, tá? E daí Comecei a desligar o Bates, talvez Tá, vou opar a medalhinha, cara Vou opar a medalhinha Tá, eu tô com o pop full Cara, eu tô com o pop Eu tô chegando no pop full também Mercado pronto, tá, Elias? Aí eu vou puxar o verde por aqui, tá, Elias? Vou voltar pro castelo, Dodge Vou voltar pro castelo Eu tenho muita madeira sobrando mesmo Aí, Elias, eu vou trebar por aqui, tá? Tá Eu tô com um pouquinho de arm lá Mas agora eu tô mandando tudo pra EMS Beleza, tranquilo Eu tô mudando pra... O boneco do castelo Cara, gente, eu tô com muito dinheiro, tá? Eu tô pop full com muito dinheiro Não, se tiver pop full dá pro Marte aí Vou te xingar, Marte Se tiver pop full... É, pelo menos eu tô bem estabilizado Quando for pular, pula, tá, Dodge? Me ajuda a subir aquele castelo, ó Ô, Dodge, você precisa de food? Cara, tô estabilizado Se quiser mandar... Já clicou, fala? Já, já clicou Já clicou, fala? Já tô só opando a medalha aqui Já? Já, já cliquei, já cliquei Vamos quebrar aqui É porque tá sobrando mesmo, Marte Ele tá virando o boom Mas não vai dar tempo, cara Aqui já tá Lituanos, mas... Quase relíquia, tá? Fode bem Vamo quebrar ali Eu tô fazendo mais trap, tá? Vou começar a fazer run Dodge, tô deixando contigo aí Vou larradar os caras, tá? Tá, beleza E o... O Ciano sumiu, tá? Aqui Ele deve vir aqui, ó Ele deixa o Ciano Porque eu acredito que eles vão ter que limpar isso aí, né? Porque senão eles vão morrer tudo Vou te dar mais repulso, tá, Marte? Fode bem Voltei, voltei, voltei Voltei, foi mal Ele vai tentar pôr no buraquinho, mas... Vou lá no Castelo, antes Acho que só tem... Ah, direta esse muro aqui, tá, Elias? Ele é de light? Isso, né? Direta esse muro aqui Vamo brigar Ah, o Ciano aqui, ó Palavra do Ciano, Elias Vai pra frente aí 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 Vou deixar morrer, tá? Vou só repulso Acho que a gente ganha ainda Acho que a gente ganha ainda, Elias Acho que a gente ganha ainda, Elias Eu tô chegando com mais um arme bom aí Acho que a gente mata tudo aí Mata tudo aí Vai matar uma larga Ganhamos aí Ah, eu tô chegando com muito arme Ganhamos não E ganhamos aqui também Fazer uma larga de scout O cara quer virar pique, mas não vai dar tempo Guarda assim Beleza Vou quebrar esse castelo dele aqui Vou meter outro castelo nessa hill A gente vai bater depois Tá ligado Deletor Eu já moro direktor, né? Não, agora eu já moro Vamos lá Vamos lá Boa Tampalillo Ahislava Vamos lá Ciclo 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 Alguém quer food? Tem, eu tenho, tem bastante, tem bastante, tem muito. Food eu também tenho, tá, gente? Food eu também tenho bastante, tá, se vocês precisarem. Eu vou agarrar o fundo da base de vocês. Boa! Boa! O Martins, aquela briga deu ruim, porque ele tava 80% de minha defesa. Faz tempo que eu não jogo game intenso, cara, caraca. É, esses LN tá fazendo mal. Faz tempo, cara, faz tempo. Nossa, concentração. Fiz de bom. Pô, aquele role fez a gente ganhar, né? É, acho que eles foram dar a volta por algum lugar. Foram. Aí a gente atacou e eles tiveram que voltar. Aí a gente abriu uma vantagem imensa na... Boa, boa jogada demais. O mapa do cara também tinha o gold de fruta pra trás. A gente tava numa vantagem ali, mas a gente não conseguia dar dano, né, Martins? É. Música E até o próximo vídeo.